A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá isso então. Pois é. Depois da morte de Paul Walker, o filme Fast and the Furious 7 continua a avançar. Desta vez, quem se junta à equipa do filme são os próprios irmãos de Paul Walker, Caleb e Cody. O ator já tinha gravado grande parte das cenas do filme, no que diz respeito às cenas mais dramáticas, mas faltavam ainda as cenas de ação. Ou seja, aquela parte do filme em que eles metem mudanças à bruta e é sempre a quarta, sabem? O filme vai sair em 2015, o elenco aliás é o do costume, até eu que não vejo aquilo já o sei de cor. Exato, primeira notícia. Entretanto, a Google já tinha revelado em janeiro que estava a desenvolver lentes de contacto que eram capazes de medir os níveis de glicose no sangue. Agora sabe-se que as ideias do Google podem ser diferentes. Ao que tudo indica, as lentes vão ter uma pequena câmara incorporada capaz de fotografar e filmar diretamente os nossos olhos. Para já não se sabe quais são os planos da empresa, a câmara pode fazer parte das lentes de contacto inteligentes ou ser para mais um projeto do género dos Google Glass. O que é importante realçar é que nem todas as ideias patenteadas chegam mesmo a ser produtos, portanto, vamos mesmo ter que esperar. Exatamente. Entretanto, uma empresa de Israel desenvolveu uma bateria que carrega o Samsung Galaxy S4 em apenas 26 segundos. É verdade, 26 segundos. É verdade, é verdade. Acreditem em mim. Esta bateria foi mostrada durante a conferência Think Next da Microsoft. A bateria tem o tamanho semelhante a uma caixa de pastilhas, mas não será este o tamanho final. Apá, isso agora... Vocês não vão dizer patrocínios. Para já o protótipo é apenas para o Samsung Galaxy S4, mas a empresa está já a trabalhar para fazer baterias compatíveis com outras marcas e modelos. É verdade, o preço ainda é desconhecido, mas deve rondar o dobro das atuais baterias que estão no mercado. Com os updates que ainda devem ser feitos, esta super bateria só deverá chegar ao mercado mais ou menos daqui a 3 anos. É verdade. Mas isto parece-me bem. 26 segundos. Parece-me bem, mas descarrega em 26 segundos, mas descarrega como há as outras. Ok, mas isso depende do telemóvel que tens depois. Tipo, se for um iPhone, duas chamadas já está. É verdade. Aí a publicidade, pimba, iPhone para o João. Achas que o Apple não precisa de publicidade, mas os gays já vendem com fartura. Para terminar, a saga SimCity está de volta e já temos o novo trailer do filme SimCity Mulher Fatal. Fiquem com o trailer, pessoal. Tem que ser assim, deixe-me lançar assim. Uau! Just another Saturday night. Power is a fragile thing. Staring me up how much I love you. Dwight, is that you? And what I gotta do. She owns me. She was an angel. When she wishes it, we die. One of these days she'll pull the trigger. It's a good game. U.P. Basketboard. Basketboard. Ah! Ah! That there is a dame to kill for. SimCity is where you go in with your eyes open. Or you don't come out at all. A 3-7-8-9-6-7. A 3-7-9-6-7. Totally. A 4-7-7-6-6.